É isso aí meu povo, chegou a hora de você inscrever-se no canal, estamos juntos Canal Deoclásio Pedro, interaja conosco, deixa um comentário nesse vídeo Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa teu like, deixa teu joinha Interaja comigo meu povo, você de perto, você de longe, estamos juntos No canal que mais cresce, canal Deoclásio Pedro com vocês, pra vocês esse vídeo